Olá, meu nome é Fábio Arão Reis. Eu sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar um dos meus trabalhos recentes. O trabalho foi publicado na revista Science em outubro de 2020. O título é Deep Abiotic Weathering of Pirate, que em uma tradução livre significa Intemperismo da Pirita em Profundidade sem Ação de Bactérias. É um artigo de geoquímica com contribuição de um físico, eu. Colaborei com pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia, também conhecida como Penn State. A equipe do projeto era liderada pela Susan Brantley, do Departamento de Geosciências, e diretora do Instituto de Sistemas Ambientais da Universidade. Os outros autores do artigo são o Xingu, que era pós-doc e agora é professor assistente, e o Peter Hine, que é professor associado. Nós chamamos de Intemperismo o conjunto de processos físicos e químicos que alteram rochas ou minerais ao longo do tempo. É um Intemperismo que molda a superfície da Terra. As paisagens que observamos em escalas de quilômetros são resultado da interação entre rochas, água e atmosfera em várias escalas menores. A pirita é o cristal de disulfeto de ferro. Ele é popularmente conhecida como ouro de tolo, por causa da cor parecida com a daquele metal. A pirita é o sulfeto mineral mais abundante na crosta terrestre. A pirita é bastante reativa em contato com água e oxigênio. As reações produzem ânions, como sulfato e tiosulfato. As reações da pirita no meio ambiente afetam diretamente os ciclos do enxofre e do ferro. O ciclo do enxofre esquematizado aqui inclui a transferência de material entre rochas, oceanos, atmosfera e o magma. As reações da pirita também afetam o ciclo do oxigênio e do carbono. Os produtos das reações da pirita com água e oxigênio são frequentemente responsáveis pela acidificação da água. Quando a pirita está próxima da superfície da Terra, essa situação piora porque existem bactérias que metabolizam a pirita, acelerando aquele processo. Por essa razão, quando a pirita fica exposta em uma mina, a água e o solo da região se tornam mais ácidos. Isso causa sérios problemas ambientais. Agora eu vou começar a falar sobre o nosso trabalho. Os meus colegas realizaram um trabalho de campo no Observatório de Cheio Rios, na Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos. O observatório é dedicado a estudos geológicos. A região tem uma topografia montanhosa. Eles cavaram dois buracos para estudo no solo e na rocha. Um deles no cume, no ponto CZMW8 do mapa, e outro no vale, o CZMW10 no mapa. O solo daquela região foi formado sobre uma rocha sedimentar chamada Cheio, em inglês. A tradução para o português é folhelho, mas a palavra em inglês também é muito usada pelos pesquisadores brasileiros. A rocha foi formada no período siluriano, há mais de 400 milhões de anos. É o que chamamos de rocha matriz. O intemperismo dessa rocha é o responsável pela formação de camadas fragmentadas e quimicamente alteradas sobre ela. Inclusive, a camada mais móvel é o que chamamos de solo. Os buracos foram cavados até atingirem a rocha matriz, permitindo o estudo de propriedades físicas e químicas em diferentes profundidades. As fotografias dos buracos foram então analisadas. Vejam a imagem da esquerda. Usando essas fotos, foram calculadas as distâncias entre fraturas. A distância média foi 11,6 cm e a metade dessa distância, 5,8 cm, é indicada na imagem. Além disso, eles coletaram fragmentos de rocha em várias profundidades. A análise química mostrou a existência de pirita parcialmente oxidada entre 15 e 16 metros de profundidade. Abaixo de 16 metros, a concentração de pirita é a mesma da rocha matriz, ou seja, ela ainda não reagiu. Acima de 15 metros, a pirita não é mais encontrada. A imagem central mostra um fragmento de rocha retirado daquele intervalo de profundidade. As bolinhas com contorno branco indicam pequenos furos do fragmento. Em quatro deles, amarelos, a pirita está totalmente oxidada. No quinto furo, a pirita está parcialmente oxidada. Isso é comprovado pela imagem à direita, que foi obtida por espectroscopia de raio-x por dispersão de energia. Essa técnica permitiu a identificação de regiões ricas em enxofre e em oxigênio. As ricas em enxofre são os cristais de pirita, indicados em cor verde. As ricas em oxigênio são óxidos ou hidróxidos formados nas reações de pirita e são indicados em cor amarela. Voltando ao fragmento da imagem central, a pirita não estava oxidada no sexto furo. Observem que este é o furo mais distante da fratura, que foi indicado na parte superior. Sabe-se que a água pode escoar com facilidade através dessas fraturas. Porém, essas observações indicam que a infiltração do oxigênio no interior do fragmento é lenta e que a fratura é a fonte de infiltração. Aqui eu mostro alguns resultados da análise laboratorial. Concentração de pirita, porosidade dos fragmentos de rocha e uma estimativa da largura dos menores poros daqueles fragmentos. As bactérias não podem penetrar nesses poros de 20 nanômetros. Daí se conclui que a oxidação da pirita nos fragmentos não é catalisada por bactérias. Em seguida eu apresento as possíveis reações da pirita com a água e com oxigênio dissolvido na água. As principais características são, a primeira reação forma hidróxido de ferro 3, a segunda reação solubiliza todos os componentes da pirita, incluindo íons de ferro, e a terceira solubiliza o ânion tiosulfato. Outro passo importante do trabalho em laboratório foi a microscopia eletrônica de transmissão. A imagem da esquerda mostra um grão cristalino de pirita, indicado por Py, cercado por uma camada de hidróxido de ferro. Isso é confirmado na imagem da direita, que tem melhor resolução. Os grãos cristalinos de pirita têm diâmetros em torno de 10 micrômetros, ou seja, 100 vezes menores que 1 milímetro. Na análise química também se observou a concentração de tiosulfato desprezível. Então, o conjunto de resultados confirma que a reação predominante da pirita é a primeira da lista anterior, ou seja, a reação mostrada aqui. Agora, para explicar a conexão entre física, química e geologia no problema, eu preciso explicar a evolução da rocha e do solo em escala de tempo geológica, ou seja, ao longo de milhares ou milhões de anos. A figura da esquerda resume alguns processos importantes. A superfície é constantemente erodida, por exemplo, pela ação do vento e da água. É uma erosão lenta, com velocidade de 2 centímetros por milênio naquela região. Ao mesmo tempo, a água penetra no solo, chega até a rocha matriz e reage com minerais da rocha. Esse intemperismo transforma a rocha matriz naquilo que eu identifiquei informalmente como a rocha fraturada. Esse processo também é muito lento. Por fim, existe o levantamento tectônico, indicado pelo termo em inglês uplift. O levantamento é resultado do movimento das placas tectônicas. Na região de estudo, cheio rios na Pensilvânia, esses processos se encontram em um aparente estado estacionário. Isso significa que as velocidades de erosão, de intemperismo da rocha matriz e de uplift são iguais. Então, na transição da figura da esquerda para a da direita, em uma centena de milênios, os níveis da superfície da rocha matriz são mantidos. Outra consequência do estado estacionário é que alguns cristais ou elementos químicos inertes sobem em direção à superfície. A identificação desses elementos inertes é muito importante para o estudo geológico. Da mesma forma, um fragmento de rocha sobe em direção à superfície na escala de tempo geológica. Como a pirita parcialmente oxidada foi encontrada em fragmentos de rocha no intervalo de profundidade de um metro, nós concluímos que a pirita oxida no mesmo intervalo de tempo em que o fragmento sobe um metro em direção à superfície. Considerando a velocidade de erosão, esse intervalo de tempo é de 50 mil anos. O problema é que esse resultado parece ter uma inconsistência. A concentração de oxigênio na água que flui nas fraturas é 0,20 mol por metro cúbico. Se fizermos um experimento no laboratório com grãos de pirita de 10 micrômetros dentro da água com essa concentração de oxigênio, a pirita vai desaparecer em 10 anos. Isso se impedirmos a entrada de bactéria, senão o tempo seria muito menor. Porém, no mesmo ambiente, o que observamos é que a parte da pirita não reage mesmo após 10 mil anos. Precisamos então explicar por que a pirita reage tão lentamente no ambiente. A explicação é a infiltração lenta do oxigênio nos fragmentos de rocha. Em linguagem técnica, dizemos que é a difusão do oxigênio nos pódios dos fragmentos que contém água. Difusão é o transporte de um soluto em um solvente controlado pelas diferenças de concentração. O soluto flui do lado que tem maior concentração para o lado que tem menor concentração. Do ponto de vista molecular, a difusão se deve ao movimento aleatório das moléculas do soluto. Aqui eu vou introduzir um modelo físico-químico que construí para explicar esses resultados. Primeiro observe o desenho do lado esquerdo. Na rocha, em azul escuro, existe pirita. Nos poros da rocha deve haver algo acumulado, mas sem oxigênio. O desenho também mostra um fragmento de rocha, o quadrado azul, na profundidade de 16 metros. Fazendo um zoom desse fragmento, eu mostro ele cercado de água com oxigênio dissolvido. No interior há grãos de pirita, os quadradinhos amarelos. A água corrente nas fraturas mantém a concentração de oxigênio constante em torno do fragmento. O desenho do centro mostra o fragmento depois de 25 mil anos. Ele subiu meio metro, então está na profundidade de 15 metros e meio. O oxigênio infiltrou nos poros do fragmento. Esse é um processo de difusão, em que a concentração de oxigênio tende a se tornar mais uniforme. Porém, a reação com a pirita consome oxigênio e limita a infiltração. No desenho, a pirita só reagiu nas camadas mais externas do fragmento. Nas camadas internas, ela ainda não reagiu. E isso foi realmente observado em alguns fragmentos coletados em cheio rios. No quadro da direita, eu mostro a situação do fragmento 25 mil anos depois, quando ele chega na profundidade de 15 metros. Nessa situação, toda a pirita foi dissolvida. Com esse esquema, estamos prontos para partir para um modelo matemático. Para simplificar, eu fiz um modelo unidimensional para o fragmento. A fratura está na posição x igual a zero e o centro do fragmento na posição x igual a 5,8 cm. Esse é o caso de um fragmento com tamanho médio. A concentração de oxigênio na água em cada ponto é denotada pela letra C e a concentração de pirita pela letra Q. Na fratura, a concentração de oxigênio CF permanece-se sempre constante. A configuração inicial é mostrada na parte superior do esquema. A concentração de pirita no fragmento é Q0 e a concentração do oxigênio é nula. Com o passar do tempo, a oxidação da pirita avança por um comprimento L, que é a função do tempo T. O tempo é medido na escala geológica. A oxidação completa ocorre após 50 mil anos, como mostrado na parte inferior do esquema. As equações seguintes representam a evolução das duas concentrações, de oxigênio e de pirita. A letra grega Φ indica a porosidade do fragmento, cerca de 4,5%. A primeira equação, em azul, é uma equação de difusão para a região onde a pirita já foi oxidada. Ela representa o fluxo do oxigênio dissolvido. O coeficiente de difusão efetivo é o parâmetro D com índice E, que indica o quanto é rápido ou lento o fluxo de oxigênio. As equações, em vermelho, se aplicam à região onde ainda existe pirita. Na primeira equação, temos a difusão de oxigênio e um termo menos NiJ, que representa o consumo de oxigênio que reagiu com a pirita. A segunda equação nos diz como a concentração de pirita diminui com a reação. O parâmetro K é a constante de taxa de reação e o parâmetro S com índice Py é a área de pirita por unidade de volume. Eu não vou dar detalhes aqui sobre a solução do modelo. Quem tiver interesse nos detalhes pode consultar o suplemento do artigo e, se alguém quiser conversar comigo sobre esses métodos, pode entrar em contato. A primeira equação mostra que a distância L em que a oxidação avança varia com a raiz quadrada do tempo. Isso é esperado na difusão. O modelo fornece a estimativa do coeficiente DE na faixa de 10 a menos 12 metros quadrados por segundo. Em laboratório, as medidas de coeficiente de difusão efetivo em amostras de cheio com porosidade próxima de 4,5% são da mesma ordem de grandeza do valor que calculamos para DE. Ou seja, a previsão do modelo é consistente. O modelo também prevê a largura da frente de oxidação, representada aqui pela letra grega ξ. A frente de oxidação é uma estreita região onde parte da pirita foi oxidada e parte não foi. A definição dessa região depende da precisão que a concentração de pirita é medida. Se a precisão for em torno de 10%, a frente de reação tem 1 a 2 milímetros. Isso é consistente com o que se observa no fragmento parcialmente oxidado da figura. Observe que a região é envolvida pela lupa. Em uma região de poucos milímetros, encontramos pontos totalmente oxidados, pontos parcialmente oxidados e pontos não oxidados. Portanto, o modelo prevê a ordem de grandeza correta da largura da frente de reação, que é de 1 milímetro. Então, o modelo de fato representa os principais mecanismos físicos e químicos desse sistema. Porém, o que se espera de um bom modelo é que ele também seja capaz de prever coisas além daquelas para as quais ele foi projetado inicialmente. Os meus colegas da Penn State também queriam saber se o modelo poderia prever alguma coisa relativa ao grande evento de oxidação, que eu vou explicar aqui. O grande evento de oxidação não foi um evento isolado. Foi uma série de eventos que levaram ao aumento da concentração de oxigênio na atmosfera entre 2,4 e 2 bilhões de anos atrás. Como referência, a idade estimada da Terra é de 4,5 bilhões de anos. Antes daquele evento, a concentração de oxigênio na atmosfera era 100 mil vezes menor do que a hoje em dia. O aumento da concentração foi resultado da fotossíntese realizada pelas chamadas cianobactérias. Muitos fenômenos contribuíram para que esse aumento pudesse ocorrer, inclusive mudanças tectônicas. Não vou discutir esses fenômenos aqui, pois o importante é o que isso tem a ver com a pirita. Bem, existem trabalhos que mostram que houve uma grande acidificação das águas antes do grande evento de oxidação. Os autores desses trabalhos consideram que a oxidação de pirita tenha sido responsável pela acidificação. Para que isso fosse possível, a pirita teria que ser encontrada na superfície da Terra. Onde a ação de bactérias torna as reações mais rápidas. Então, a pergunta a ser respondida pelo modelo é Em que condições a pirita é oxidada enquanto está no solo e em que condições a pirita chega até a superfície da Terra? A equação em vermelho é a previsão do modelo. Se o lado esquerdo for menor, a pirita é oxidada abaixo da superfície. Se o lado esquerdo for maior, a pirita chega até a superfície. No gráfico, nós comparamos dados obtidos em três locais. Cheio rios, deste trabalho, em cinza claro. O observatório de Hill River, na Califórnia, em cinza escuro. E a floresta experimental de Fuxan, em Taiwan, em preto. A ordenada do gráfico é metade da distância entre as fraturas. Na abcissa, está a porosidade. Os quadrados são valores dessas grandezas obtidos nos trabalhos de campo e de laboratório nos três locais, indicados por SH, ER e FS. As curvas do gráfico representam o lado direito da equação em vermelho, aquele com uma raiz quadrada de vários termos. Em cada curva foi mostrada a velocidade de erosão. Temos duas curvas para cada local. As curvas cheias consideram a concentração de oxigênio na atmosfera atual. As curvas tracejadas consideram a concentração de oxigênio antes do grande evento de oxidação. Observem que os quadrados estão abaixo das curvas cheias correspondentes a cada local. Isso significa que a pirita é oxidada em profundidade, bem abaixo da superfície da Terra. Isso realmente é observado nos três locais. Porém, todos os quadrados estão muito acima das curvas tracejadas. Então, antes do grande evento de oxidação, a pirita chegava à superfície da Terra sem ser oxidada, ou sendo pouco oxidada. Assim, o modelo justifica uma importante hipótese de trabalhos anteriores, ou seja, o papel da oxidação da pirita na acidificação de oceanos antes do grande evento de oxidação. Eu termino aqui a apresentação e deixo meu e-mail de contato. A página da internet tem informações sobre minhas linhas de pesquisa e sobre o meu grupo de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Também espero que a apresentação motive outros físicos a trabalharem com problemas de geossciências. Eu tenho projetos em desenvolvimento em temas ligados a geossciências e a outras áreas, como ciência de materiais. Grande parte deles usa métodos de mecânica estatística. Também é oportunidade para novos estudantes participarem desses projetos. Se alguém tiver interesse, fique à vontade para entrar em contato. Por fim, é importante mencionar as agências que deram suporte a esse trabalho. A principal delas foi a FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Foi o grande chamado Cientista do Nosso Estado que custeou algumas viagens que eu fiz à Penn State entre 2014 e 2020. Além disso, o CNPq apoia meu trabalho desde 1995 com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa e com um grant adicional desde 2003. Desde 2018, a CAPES apoia meu trabalho em ciência ambiental através de um projeto de internacionalização, do Edital Print. Até logo e obrigado por terem assistido a apresentação até aqui. Tchau.